Uruguai, a lendária celeste olímpica, os maiores campeões da Copa América, são 15 títulos, mas as glórias não vem apenas do passado. Eles têm hoje um dos ataques mais temidos do futebol e uma das defesas mais respeitadas. Sejam bem-vindos! A gente sabe que vocês adoram lembrar do Maracanã. Mas o Maraca também deixou uma lembrancinha para vocês. Olha o cruzamento para o Romário! Dia 14, começa a Copa América, aqui em casa, aqui no Brasil, aqui na Globo.